Vem com ele Oliveira, falando de amor É pra lascar o coração Canta comigo pra sucesso Fala logo a verdade E não consegue se esquecer de mim Que tá de namorado novo Tá difícil acertar o fim Que adianta viver na mentira Um dos dois pode se machucar Quando está beijando ele E é comigo que quer estar Acho que isso não é legal Porque está agindo assim Tá com ele pra me esquecer Mas não consegue se esquecer de mim Tá tudo errado Diga se ele está aí do lado Pegue o telefone, ligue, mande mensagem Venha logo aqui para matar essa saudade Tá tudo errado Tem alguém vivendo enganado Não faça isso com ele, dê menino amor Diga que você não consegue esquecer A outra pessoa O que adianta viver na mentira Um dos dois pode se machucar Quando está se machucar Quando está beijando ele E é comigo que quer estar Acho que isso não é legal Porque está agindo assim Tá com ele pra me esquecer Mas não consegue se esquecer de mim Tá tudo errado Tá tudo errado Diga se ele está aí do lado Pegue o telefone, ligue, mande mensagem Venha logo aqui para matar essa saudade Tá tudo errado Tem alguém vivendo enganado Não faça isso com ele Não faça isso com ele, dê menino amor Diga que você não consegue esquecer Não faça isso com ele, dê menino amor Diga que você não consegue esquecer Tá tudo errado Diga se ele está aí do lado Pega o telefone, ligue, mande mensagem Venha logo aqui para matar essa saudade Tá tudo errado Tá tudo errado Tem alguém vivendo enganado Não faça isso com ele, dê menino amor Diga que você não consegue esquecer A outra pessoa Vem ver que você não consegue esquecer A outra pessoa Oh 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 oh